O Instituto de Agronegócios no Maranhão, em Nagro, teve aprovado pela Petrobras o seu primeiro projeto ambiental de revegetação das nascentes do Preguiças no município de Barreirinhas. O projeto foi elaborado sob a coordenação do engenheiro agrônomo Francisco Soares, que estudou os problemas da nascente do Preguiças ao longo de um ano e constatou a emergência de uma ação que pudesse preservar o rio, que é um atrativo turístico da região. Este projeto tem o patrocínio da Petrobras e será executado pelo Instituto de Agronegócios do Maranhão, o Inagro. Uma equipe do Inagro, liderada pelo agrônomo Francisco Soares, esteve no povoado de veredas, na nascente do Preguiças, que fica na lagoa Traíra de Ouro. A equipe faz o reconhecimento da nascente e constata o quanto o lugar já está degradado. Ainda assim, é possível imaginar como seria a cabeceira do rio Preguiças no passado, quando o homem vivia em comunhão com a natureza. O potencial dessa beleza natural é o que o projeto do Inagro quer resgatar e renovar com a proposta de preservação da nascente do rio. A intenção do projeto é recuperar a vegetação da nascente do rio Preguiças, garantindo assim a sua preservação. Segundo o coordenador do projeto, a nascente está com boa parte de sua extensão assoreada devido à devastação em suas margens, estando a área aterrada, ocupada com plantios de milho, feijão e mandioca. Infelizmente, é possível observar que o processo de degradação já está avançado. Nas áreas que estiverem degradadas, nós vamos fazer uma revegetação, revegetar toda esta área com árvores nativas, de preferência frutíferas, para que a comunidade amanhã tenha frutas para se alimentar e vender e também dar outros incentivos. Outro foco importante das ações está em manter as plantas nativas que habitavam as margens do rio, como Bacuri, Buriti, Murici, Jussar e Bacaba, além de cuidar da preparação de mudas e das áreas a receber as plantas. E durante a caminhada, uma bela surpresa, um pequiseiro em plena forma. A participação das comunidades é fundamental para o sucesso deste empreendimento. O trabalho em conjunto é a melhor forma de envolver as pessoas num objetivo comum que beneficia a todos. O reconhecimento da importância deste projeto certamente vai favorecer o Maranhão com o desenvolvimento de um programa ecológico e socioeconômico. E esta ação ampara todas as pessoas que tiram seu sustento na área de influência do rio e que trabalham no projeto com a garantia de um incentivo financeiro. E para envolver essas comunidades, o Inagro trabalha a conscientização dos ribeirinhos sobre como manter o equilíbrio ecológico nas nascentes através de cursos e seminários que proporcionam a troca de informações. Seu Nestor, morador mais antigo da região, com 80 anos de idade, diz que tem ótimas expectativas com o que está sendo feito através das possibilidades de desenvolvimento proposto pelo Inagro. Eu espero que vai muito melhorar a nossa vida, né? Porque antigamente ninguém via essas coisas, ninguém tinha a ajuda de ninguém, trabalha só a força dos braços. Hoje eu estou vendo que a coisa vai melhorar, né? Por terminar esse roçamento da beira do riacho. Na recuperação da lagoa, que funciona como uma espécie de cisterna natural do rio, a instituição trabalha com essas comunidades ribeirinhas. Primeiro é a Petrobras, que é a patrocinadora. Segundo é o Inagro, que elaborou o projeto. Nós elaboramos esse projeto e foi aprovado. E temos os parceiros como a UEMA, a Embrapa, todos eles vão participar, dando todas as assessorias. O SENAR também vai nos ajudar, o SENAR, com os seus treinamentos, as capacitações. E para isso nós também estamos abertos a outras entidades que queiram também participar como parceiro desse projeto. É indiscutível que a iniciativa, como as do Inagro e parcerias, que se preocupa com o futuro do homem, com o ecossistema equilibrado e com o meio ambiente preservado, é de extrema importância para que a humanidade viva melhor, pensando na ação local para o global. Música 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 Música